Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, Honoráveis Deputados, Digníssimos Representantes do Executivo, Minhas Senhoras, Meus Senhores, Muito bom dia, extensivo, para todo o povo angolano. Quanguamangola, Yeluzolelema Vimpi, Mambote, Mumbuampa, Kambotequeno, Mamamakonzomen. Os relatórios de balanço de execução do OGE, referente ao primeiro e segundo trimestre em debate, passou na especialidade por imposição do voto partidário do MPLA. Não reuniu consensos em razão das matérias debatidas por apresentar insuficiências, ambiguidades e gaps que comprometem os resultados sobre a utilização do dinheiro público. As informações apresentadas nos dois relatórios desvirtuam a realidade do país, procurando apagar os rastros sobre os níveis da pobreza multidimensional submetidas aos angolanos. Porque não é digno, num país com indicadores de crescimento macroeconômico, conforme apresentados, ainda encontramos em muitos cantos do país, pior ainda, nas zonas rurais, terras esquecidas, realidades semelhantes do período da comunidade primitiva. Nas comunas de Sacandica, Beu, Cuirofuta, no município de Maquela do Zom, os alunos estudam nas cabanas. Crianças caminham a pé 40 quilômetros de ida e de volta, no mesmo dia, para ir estudar a sétima até nona classe na sede comunal. Nas comunas, repito, nas comunas de Sacandica, Beu, Cuirofuta, no município de Maquela do Zom, alunos estudam nas cabanas. Crianças caminham a pé 40 quilômetros de ida e de volta, no mesmo dia, para ir estudar a sétima até nona classe na sede comunal. Sem falar das vias de acesso, de falta de postos de saúde e recursos humanos. O engraçado é que, para estas áreas, a perspectiva do OGE 2023 apenas vai contemplar equipamento desportivo para estas crianças e jovens. Esta realidade estende-se nas comunas de Coca, Alto Zaza, Coango, nos municípios de Kimbele, Camatambo, Lembo, Acusupete, no município de Damba, nos Boengas, Serra de Canda, Madimba, Buelas, no município de Coimba, só para citar estes. Honoráveis deputados, os economistas são apologistas, que, cito, o crescimento econômico deve refletir no desenvolvimento humano, isto é, na melhoria da qualidade da vida da população. Aqui parece-me que alguma coisa não vai bem no modo de gestão aplicado pelo Executivo. Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, a minha súplica vai para todos nós eleitos do povo, no sentido patriótico de não sermos coniventes pelo sofrimento do nosso povo. Peço que sejamos intransigentes e mais rigorosos na fiscalização das ações do governo. Por isso, peço a todos e para aconselhar a não votar os relatores em referência. Tenho dito, muito obrigado. Obrigado.